Parágrafo superior, recomendamos manter o fim de segurança, acuselagem, desculpa e direção do limbo, em vista do final de ataque simples e fecha a desculpa. É proibido fumar a borda, desculpa e garra eletrônica e manipular os restritores de semáforos e lavatórios. É proibido por lei. Para a encolagem, sua poltrona deve ser a manutenção de uma formação vertical, a meta é retorida, travada e a bagagem de mão no compartimento superior e muito baixo da poltrona em sua frente. O aeronave possui oito saídas de emergência, duas na parte dianteira, quatro na parte central e duas na parte traseira. As duas de emergência indicam as saídas, localiza a saída mais próxima que poderá estar contra você. Se a cabine perder pressão, mastas de oxigênio sairão automaticamente acima do seu assento, puxa a máscara, coloque-a sobre o seu nariz e boca, ajuste o elástico em volta da sua cabeça e respire novamente. Coloque a máscara no número de você, antes de ajudar crianças ou outras pessoas. O equipamento para auxiliar a fluidação está indicado às duas frentes, podendo acessar o próprio assento ou colete de salva-vida. A aeronave está equipada com colete de salva-vida e está localizado em baixo do seu assento. O trídeo da embalagem passa o sobre a cabeça, prenda as falsas na frente e assiste na cintura. A aeronave está envelhecendo ao ми-aça no avião. É o somente para o車. A aeronave está equipada com o que acontece na bala. A aeronave está equipada ao ponto de as instituições de industrialização, O dataceta é ovel identifying ODS, a raiva do Andérica. Lártida é o carro do Acab gez500, o carro da é tenha heard. Ajeita a vinheta, fique atento aos sinais e tomas do sarampo, se você tiver manchas vermelhas no corpo e febre, acompanhada com os dois, coriça ou com os seus filhos. Se não viagem, procure um serviço de saúde. Para proteger a sua saúde, as outras pessoas, mantenham a vacinação contra o sarampo e outras doenças, avançadas. Vacinas salvam vidas. Ajeita a vinheta, 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 vinheta. Vinheta, vinheta, vinheta. Vinheta, 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 vinheta A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.